Meus amores, como é que vocês estão? Espero que sempre tudo esteja muito bem com vocês, tá? Bom, eu já comecei aqui a fazer a pele, tá? Já passei a base, passei o corretivo já pra adiantar um pouco. Aí eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Ó, aí tá meio sujinho de base, tadinho. Ó, eu tô usando esse creme aqui da Nivea e tá sendo ótimo, viu, gente? Muito bom mesmo pra hidratação do rosto, tá? Esse aqui o meu é anti-sinais, certo? E eu tô adorando mesmo, sabe? Ainda mais nesse tempo friozinho que tá fazendo. Nossa, tá super hidratante mesmo, viu? A pele tá... não tá descascando, não tá nada. Não tem uma pelinha solta, nada. Tô adorando ele, tá? Bom, vamos começar, então. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o contorno, tá? Então, eu vou passar esse pó cenoura aqui, da Zampi. Ó. Aqui, ó, na lateral. Ó, eu não gosto de contorno muito marcado, não, viu, gente? Eu prefiro uma coisa mais leve. Ó. E vou também, agora, né, vamos selar todo esse creme que a gente passou aqui, toda, né, corretivo, selar tudo que a gente passou aqui, ó. Pode passar até bastante pó. Tô passando o pó banana também da Zampi. Não tem problema, tá? Passar bastante, porque depois a gente varre. Só que esse pó é tão fininho que, olha, sobe poeira pra todo lado aqui. Pronto, ó. Vamos deixar um minutinho aqui enquanto a gente conversa, né? Aí, aí, depois a gente vem com o pincel bem fofinho, dando uma varrida aqui, ó. Tirando o excesso, tá? Porque a gente fazendo isso daqui ajuda também a nossa make a durar mais, tá? Ó, vou mostrar pra vocês um truquezinho pra afinar aqui mais, ó. Você pega aqui, ó, um lapisinho marrom e vem descendo aqui, ó. Tá vendo? Devagarzinho. Aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa. Aqui. Parece que não vai dar em nada, né? Agora você pega, né, uma esponjinha e vem aqui, ó, esfumando bem. Ó, esfuma bem. Ó, já parece que o nariz tá um pouquinho mais fino, né? Bom. Bom, feito isso, nós vamos agora pros olhos, né? Vamos pegar um pincel bem fofinho aqui e vamos começar. Eu vou começar com essa aqui da Ludurana, né, com essa palhetinha linda e vou pegar esse roxinho aqui, ó. E vou fazer a nossa base aqui, né? Aquilo que eu já falei pra vocês. Primeiro concentra aqui e aí vai devagarzinho puxando e esfumando, tá? Movimentos circulares, a mão bem levinha, que a cor vai morrendo aqui, ó. A gente vai esfumando, esfumando, ó. Tá vendo? Esfuma, 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 esfuma. Chega lá em cima, tá praticamente um rosinha, bem clarinho. Pronto, fizemos isso, não é? Bom, agora a gente vai na palhetinha da Ruby Rose e nós vamos pegar esse roxo aqui, ó. Que ele é um roxo bem intenso e ele tem um brilhinho, ó. E a gente vai depositar ele aqui em cima. Vai dar uma esfumadinha pra dar uma misturada com o outro. Ó. Pronto. Vamos pegar um pincel limpinho, peraí. Pegar um pincel limpinho pra esfumar aqui em cima. Ó. Esfumar bem. Ficar um esfumado bem bonito. Pronto. Aqui, a gente vai colocar esse rosinha aqui, ó. Aqui no cantinho. Então, a gente colocou aquele rosinha, mas pra dar um colorido a mais, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma sombra líquida metálica, tá? E vai colocar aqui, ó. Aqui em cima dessa sombra que a gente passou. Ó. Vai dando batidinhas. Pronto. Deu batidinhas. Aí, a gente vai voltar lá naquela palhetinha da Ludurama, que a gente pegou o rostinho, né? Que a gente pegou esse rostinho aqui. Vamos pegar ele de novo, colocar ele aqui no cantinho pra fazer o acabamento. Ó. Fizemos o acabamento. Isso. bom, não tá brilhando o suficiente, né, gente? Vamos pegar agora aqui. Na outra palhetinha, essa aqui é a Candy, nós vamos pegar o rosinha mais clarinho que tem aqui e vamos passar aqui em cima, ó. Olha o brilho disso, gente. Com o dedo mesmo, a gente vai juntar um com o outro aqui. A gente vai dar uma esfumadinha, tá? Pronto. Aqui embaixo, o que que a gente vai fazer? Com o pincel assim, chanfradinho, fininho, a gente vai pegar a nossa palhetinha aqui, né? Vamos pegar a palhetinha da Ruby Rose, o nosso primeiro roxinho que a gente passou e vamos fazer aqui embaixo, ó. Vamos passar ele aqui embaixo. Isso. Aí a gente vai lá naquela palhetinha da Ludurama, vamos pegar aqui o nosso roxinho e vamos passar ele mais rente aos cílios aqui. Olha só, gente, a pigmentação disso, Jesus! Ó. Olha que lindo! Vamos esfumar isso aqui? Pronto. Bom, agora, o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar um pouquinho ó, vamos fazer um cut crease agora. Um pouquinho dessa base que vem aqui no meio, né? E vamos colocar aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Aí a gente vai pegar aqui na Candy pegar um pincelzinho limpo aqui a gente vai pegar esse verde aqui, ó. Vai pegar esse verde e vai depositar aqui em cima, ó. 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 Pronto. Vamos voltar lá no pincelzinho do roxo, né? Pra dar o acabamento aqui, ó. Então, gente, aqui, ó. Passei o verde aqui no meio. Agora eu não tô contente ainda, eu quero usar mais uma cor, né? Aqui. Vamos lá na paleta da Ludurama e vamos pegar o vermelhinho que está aqui, ó. E vamos colocar ele aqui em cima. Vocês sabem que esse vermelho aqui é tudo, né? Então, vamos misturar ele aqui com o nosso roxo e vamos conversar aqui. Vamos esfumar todo mundo. Pode chegar ele até aqui, ó. Até aqui embaixo um pouquinho. Isso parece que não vai dar em nada, né? Pera aí que eu já mostro pra vocês como vai ficar. Então, gente, ó. Fiz um delineado aqui. Colei os cílios postiços. Já passei um blush. Agora eu vou passar batom, tá bom? Esse aqui é da Queen. Pronto, ó. Passei o batom. Ó, até que eu não borrei muito dessa vez, não. Porque eu não sou... Olha, passar batom não é muito a minha, não. Eu sempre borro um pouquinho. Pronto, ó. Passei o batom. Agora, né, pra dar um xiaomi. A gente vai pegar aquela sombra líquida, passar aqui no dedo e, ó. Isso, um pouquinho lá em cima. Pronto. Olha aqui. Pra terminar a make, né? Tá faltando só o iluminador. Vamos pegar, então, nossa palhetinha da Ruby Rose e... Vamos iluminar essa make. Ó. Que essa make tá merecendo, né? Uma iluminada legal. Vamos brilhar bastante. Ai, tem batom no dente. Pronto. Gente, ó. Vou ensinar pra vocês um truquinho pra fazer delineado, ó. Tá vendo? É um pedacinho de papelão. Ó. Você apoia aqui. E vem com o pincelzinho aqui, ó. Pintando e preenchendo, tá? Ó. Fica mais retinho. Não faz tanta sujeira. E se sair um pouquinho pra fora, você molha um cotonete num removedor de maquiagem. E acerta. Tá? Pra quem não tem muita prática ainda de fazer a mão livre, esse aqui é um truque maravilhoso. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa make. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Curtam. E me sigam lá no Instagram também. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL